Maga, Maga tá lá na lagoa, tá chovendo o cabelo dela Maga, grava aí pra gente trazer amanhã, faz um me chama que ela foi aí Tá bom Maga, beijo! Meus amores, eu não me aguentei, vim aqui pro meio da rua Deixa eu contar um detalhe, quando eu vim pra TV Eu fui a número 12, em pé dentro do ônibus Mas eu tranquilo, as cadeiras tudo né, ocupada E eu em pé, segurando na marquinha verde Que mandaram eu segurar Por aqui ó, o movimento tá legal Deixa eu falar com essa menina aqui Grava, desamaga Já pegou o ônibus, hoje vai ser o primeiro Desamaga, que grava, aproveita o incêndio que tá lá e grava, tá? Olha só, atenção aí, você que mandou retrato pra gente aqui agora, rapidinho, vai lá Me dá aqui, ganhadores na terra